E aí pessoal, Fael aqui na área pra mais um vídeo E eu vim mostrar pra vocês aqui o que acabou de chegar A nossa nova luminária, a Ártica da Ocean Tech Bora pro unboxing então Pessoal, é o seguinte Não abri ainda Já me chamou a atenção aqui, 4 canais de controle Bluetooth, tem o aplicativo dela Incrível, bora abrir isso aqui Espuminha Vamos começar pela caixinha aqui Que é a fonte Fonte da luminária, fonte bem bacana já Suporte dela Suporte de metal Bem bacana também As travinhas aqui, os parafusos Vem já a chavinha pra você prender Você não precisa nem ter a chavinha aí, já tá aqui na luminária E a tão aguardada luminária Olha que bacana pessoal Construção sensacional Cooler já pra resfriamento da luminária LEDs Olha os LEDs Aparentemente de excelente qualidade Com lentes Isso conta muito pessoal pro aquário Com as lentes Bem bacana, não vejo a hora de colocar no aquário lá Então vocês vão acompanhando o vídeo aí Porque a gente vai configurar E depois vai colocar no nosso novo aquário Bora lá? Bora configurar a luminária Ártica aqui da Ocean Tech Vou mostrar pra vocês como faz isso no aplicativo E é bem facinho Bora lá? Pessoal, então instalado o aplicativo aqui da Ocean Tech O Master Control Vocês vão entrar nele É bem simples É só acessar o aplicativo aí Você entrou no aplicativo A primeira coisa que vai aparecer pra você A política de privacidade Você concorda E coloca Um número de telefone aí Ou seu e-mail pra você receber um código Vou colocar meu número de telefone Então pessoal Vocês mandam pro e-mail ou telefone Vai receber um código de verificação E é só colocar aqui no aplicativo Pessoal Entramos no aplicativo Então tá aqui A gente vai conectar a luminária por Bluetooth Então vou adicionar Bluetooth Vá para abrir Vou permitir aqui Vou colocar as permissões aqui no celular E tá procurando Já achou a luminária A luminária Ocean Tech É só clicar nela E tá Adicionando a luminária aqui no nosso telefone Só guardar E a gente já volta Já adicionou Só clicar em completo Luminária Padrão Carregando Coisa linda Pessoal Já está Conectado E isso é bem bacana Pessoal Então você entrou no aplicativo A cara do aplicativo é bem bacana Essa daqui E é De cara Que você já consegue entender Que é simples Configurar essa luminária Então o que a gente vai fazer Quando você entra Ele te dá esses botões aqui embaixo Você tem aqui a opção de ligar e desligar E ela liga primeiramente no modo manual Então aqui você tem o modo manual Você tem alguns modos já Pré-setados aqui Que você pode escolher e também editar Mas o que a gente quer pessoal A gente quer configurar essa luminária aqui Do nosso jeito E configurar o tão famoso Nascer e pôr no sol Que é isso que a gente vai fazer agora Pra você configurar isso daí Você tem um botãozinho aqui Com horário Você vai clicar nele E vai pra tela da configuração Que é a tela mais bacana que tem A primeira coisa que a gente vai fazer É a gente vai informar pro aplicativo aqui Que a gente quer que a configuração que esteja aqui Elas se repetam todos os dias Então você clica no repetir aqui E vai selecionar todos os dias da semana Selecionou Você já pode voltar pro aplicativo E a gente começa a configuração Primeira coisa que você vai fazer Pessoal é definir qual que é o primeiro horário Pra você ligar Você vai clicar nesse maisinho aqui no canto E vai colocar o primeiro horário que liga No caso aqui ele vem setado Seis horas da manhã Eu vou tirar Porque o meu horário é sete Então vou colocar as sete horas Coloquei as sete horas pessoal Reparem que se você vier com o dedo Em cima do gráfico aqui Ele vai correr numa barrinha preta Essa barrinha preta Você tem que colocar em cima do horário Que você vai configurar Então vamos lá Eu vou configurar o horário das sete Coloquei as sete horas Eu vou configurar o meu primeiro horário O que acontece? Essa luminária vai acender junto com a minha luminária Do aquário grande Então o primeiro horário é as sete Eu quero que ligue o azul Em um por cento É isso daqui que eu quero pessoal Um por cento sete horas da manhã Vai ligar o azul A partir desse momento Eu quero que ele faça uma rampa um pouco mais rápida Até as oito e meia Então eu vou vir aqui no maisinho Vou adicionar Vou colocar Oito e trinta Vou determinar Então ele já me deu o horário aqui das oito e trinta O que eu quero que ele faça pessoal As oito e trinta Então eu quero que as oito e trinta Ele saia do um por cento Que ligou às sete horas da manhã E chegue aos trinta e cinco por cento de azul Vou colocar aqui o azul E vou configurar a trinta e cinco por cento de azul E já era É só isso que eu quero que ele faça Das sete horas até as oito e meia Ele só vai subir a rampa do azul Beleza? Então configurado esses dois horários Eu vou colocar mais um horário agora Que é o horário do meio dia Que é onde a minha luminária vai chegando cem por cento Então no meio dia Eu quero que ela já tenha o branco ligado Então eu vou colocar azul Cem por cento O branco Eu quero que chegue A oitenta e cinco por cento Não vou colocar cem por cento pessoal Não gosto do branco cem por cento Então ó Vai ficar desse jeito Meio dia Ela vai chegar nessa cor aqui Vou colocar um pouquinho Na verdade Um pouquinho aqui do canal de azul que tem Que eu acredito que seja o UV Vou colocar cem por cento Eu quero que ele chegue Nesse jeito aqui ó Perfeito pessoal Então das oito e meia Até o meio dia Ele vai fazer essa rampa Então ele vai me trazer o branco Ele vai me trazer o UV E o azul dele vai ficar Vai chegar no cem por cento O verde e o vermelho Eu não vou acender Tá? A opção minha Mas tem a opção de você acender no luminário Eu vou colocar aqui pra vocês verem Verde e vermelho Vou colocar cem por cento aqui Acendeu o verde e o vermelho Eu não vou colocar Eu vou deixar apagado Vou deixar só Só as cores que eu quero agora Bora lá? Então do meio dia Até as dezesseis horas Eu quero que ele fique assim Então eu vou colocar mais uma coisa aqui Então as dezessete horas Eu quero que comece a descer isso daí Eu vou acrescentar o que? O horário das dezessete horas Eu vou mostrar pra vocês agora Determinei o horário das dezessete horas Vou arrastar a barrinha preta Lá pras dezessete horas Apagou Porque por enquanto Tá zerada a configuração E o que que eu quero Que ela faça às dezessete horas Às dezessete horas Eu quero que ela chegue com o azul A oitenta e cinco por cento O branco Eu quero que chegue a vinte por cento E o UV ali Eu posso deixar ele No máximo Que vai ficar bacana É isso que eu quero Que ela faça às dezessete horas Pessoal Então Ela vai praticamente diminuir O meu branco muito O azul ela vai diminuir um pouquinho E o UV ela vai manter Vamos para o próximo horário Próximo horário aqui Eu vou colocar Dezenove horas Eu determino Vou arrastar a barrinha Lá pras dezenove horas E o que que eu quero Que ela faça às dezenove horas Vocês entenderam como é simples? Você sempre vai Colocando em cima do horário Que você quer E mostra pra ela O que que você quer que ela faça Então às dezenove horas Eu quero que o meu azul Chegue a cinquenta por cento O meu branco Zero Vai ficar zero por cento E o meu UV Eu vou colocar em cinquenta por cento também Então é assim que ela vai ficar Dezenove horas É desse jeitinho Que ela vai estar E pessoal A minha luminária Ela só desliga Às vinte e duas horas Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um horário aqui Vou colocar vinte e duas horas Determinar E as vinte e duas horas Vai estar desligado Então eu já vou deixar desse jeito aqui Vinte e duas horas É o final Então deu dez horas Apaga as luzes É muito simples É pessoal E o mais bacana de tudo É que ele vai te dando o gráfico Vai te dando o gráfico das luzes Você clicou no azul Aqui ele te mostra A rampa Que você está fazendo Assim Consequentemente Nos outros canais É bem facinho Fez isso daqui Você clica em salvar Ela vai trazer aqui Para o começo da tela Vai passar as configurações Para a luminária E está pronto pessoal Agora são Dezenove horas Então às dezenove horas Minha luminária Vai estar desse jeito aqui E assim Lembrando A configuração que a gente fez Ela vai indo E vai baixando Até as vinte e duas horas Que é onde ela desliga E chega no zero por cento Pessoal É bem facinho De configurar isso daqui É uma luminária impressionante É Eu estou louco Para colocar ela no aquário Não vai ainda hoje Para o aquário Mas ela já vai Para o pico riff Que vocês já conhecem E depois Essa luminária Também vai para um cubo novo Que é uma luminária Que vai tocar lá Muito bem E é isso Se vocês tiverem qualquer dúvida Sobre como configurar Essa luminária Deixa para a gente Nos comentários Que a gente vai fazer a questão De ajudar você A configurar essa luminária Que é bem fácil Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Valeu E agora ele está colocando No cubinho Porque depois vai Para o nano Faz atenção Colocar aqui Para vocês verem Como essa luminária funciona Para a gente já sentir Como os corais Vão Responder com ela Então essa daqui Eu vou desligar E agora Ficou muito mais bonito Então está lá pessoal Agora sim Está com a cara De marinho